Abertura Maria, Maria Maria, Maria, Maria Salve, mãe do puro amor Maria, mulher forte e falsa do Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Salve, mãe do puro amor Maria, Maria Maria, Maria 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 Maria, Maria Maria Mãe que inspiras confiança Maria Alicerça a nossa esperança Maria 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 Pela caridade Altar Maria Far-nos sobreiros da paz Maria 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 Amém.